Olha ali Bebê-Aranha, a mulher Hulk e o Capitão América, eles são um casal Eles são namorados, passa por aqui sem nem lá Vem, 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 debaixo do guarda-sol Debaixo do guarda-sol, rapaz, eles são namorados, por que ele não nos viu? Eu não sei, tem alguma coisa muito estranha com esse casal Uma mulher nunca fica sambando na frente do cara como se estivesse debochando da cara dele E eu tô achando que tem alguma coisa muito suspeita Será? Papai, deixa eu sair daqui porque minha visão fica horrível É claro que tem alguma coisa suspeita, Bebê-Aranha Olha ela, ela tá debochando da cara do Capitão América e ele não tá nem desconfiando Ah, Capitão América, toma vida nesse corpo, cara Calma aí, calma aí, deixa eu pegar um visual melhor aqui de trás, ó Pronto Isso, papai, será que ele vai se mexer? Você acha que ele vai se mexer? Parece que eles estão marcando de se encontrar mais tarde aqui Eles estão tendo uma briga de casal Muito suspeito, não acha, Baby Spider? Muito, papai, muito mais Ai, papai, eu tô sambando da sua cara, seu trouxa E aí, Capitão América, eu quero saber como é que vai ficar nosso relacionamento Eu já não tô aguentando mais você Você é tóxico, mandou escolher minhas fotos de biquíni no Instagram E não me respeita Olha Mulher Hulk, eu te amo e é isso que importa Você ia falar o que, Guiana? É claro que não, Mulher Aranha É Mulher Hulk Ah, ah Quê? Papai Quem é, Mulher Aranha? Ai, olha só, Capitão América, é melhor a gente seguir nosso caminho Cada um, depois a gente volta aqui pra se encontrar, tá, amor? Tchau, amor Tchau Corre, corre, Bebê Aranha, corre, Bebê Aranha Segue ele, papai, segue ele, Léo Vamos seguir, vamos seguir Vamos pra rua Com certeza eles vão pra rua E a gente tem que ir aonde que o Capitão América vai Ou ficar aqui E depois a gente volta pra ver quem que é Mulher Hulk Quem que ela vai encontrar Com certeza que eles estão se traindo Com certeza, papai Aqui, ó Tá, vamos seguir o Capitão América Ele foi em direção àquela rua Sim, sim, papai Vai mais pra frente No meio desse mato aqui, ó Bora, 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 bora Tava ali embaixo Meu Deus, olha ali Você tá vendo aquela mulher ali? É a Gwynon Ah É a ex-namorada do Gwynon E parece que o Capitão América Tá indo diretamente pra encontrar ela Olha ali Escondido da Mulher Hulk Ele tá ali embaixo, papai Olha na Mulher Hulk Pra ver se ela tá espionando Sim, ele tá verificando Pra ver se ela tá espionando ele, véi Meu Deus, que assustador Aqui Caraca, tá Olha A Gwyn A Gwynon Tá, como é que a gente vai fazer pra espionar o Capitão? Melhor eu subir aqui, ó Papai, papai, papai Pronto Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo Ele tá indo, ó Oxi Estão usando algum tipo de sinal, papai Ó É o sinal do gemidinho Meu amor, Capitão América Olha, papai Meu Deus Isso é muito suspeito Papai Eu acho que ele tá traindo ela, papai Ele tá traindo a Mulher Hulk Com essa mulher Olha isso Papai Ele beijou ela Oh my God I can't believe it I can't believe, papai Melhor saímos daqui Eu não era Shihulk Meu Deus do céu Estamos espionando esse casal de traidores Cara Filho Que é papai Ele é um casal de traidores E ele tá beijando a Mulher na piscina Vamos ver a Shihulk Como é que ela tá lá Vamos ver, vamos ver Filho Eles estão se beijando Ai, caraca Eles são dois traidores A Mulher Hulk também tá traindo o Capitão América, filho Sério, papai Será que... Papai, eu não tô entendendo mais nada Eu não sei com onde esse mundo vai parar Entra aqui Olha ali Não, 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 não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Meu Deus do céu Esse mundo tá perdido, papai Esse mundo tá super perdido, cara O que você acha que tem o que fazer? É por isso que o papai tá solteiro Não arruma uma namorada por causa disso, filho Toma O que? Se esconde, se esconde, se esconde Eu joguei um papel na cabeça dele, papai Deixa eu ver Olha lá, papai Ele parou de fazer essa safaneira Quer ver o que eu vou fazer? Toma Você tem ela também? Quer cair, rapaz? Senta ela, papai Você jogou uma bolinha de papel nele E ele caiu no chão E ela continuou voando Ela não... Peraí Ela não tá pendurada na sua teia, papai Será que você tem alguma coisa a ver com isso? Ei, senhor O que você vai fazer? Papai, papai Não! Não! Você faz parte desse casal! Ai, me solta, me solta! Ah, papai Não acredita, papai Ela me beijou sem eu querer Não, papai Você faz parte dessa coisa horrível Eu vou ligar pra polícia Porque ela fez isso muito errado Eu vou tirar ela lá de cima fácil Pronto Não, não ligue pra polícia Pronto, a polícia tá vindo aqui pegar ela Sua traidora da nação Eu vi o que você fez comigo Que você me beijou Eu não queria beijar você Sua erradona Feiosa Né, filho? Calma, mulher Você quer você? Porque você é lindo E ela é doida Eu não faço parte da sua corja, mulher E muito menos daquele seu namorado Capitão América Que tá te traindo ali atrás Boi Vambora, filho É, papai Vamos viver a nossa vida Vamos ter que gostar de uma menina muito bacana Porque essas mulheres aí Não tão certo, filho Essa mulher, Hulk Ela é muito horrível E o Capitão América também é outro Que não tem nenhum caráter, né, filhão? Sim, papai Olha só, papai vai te passar a visão Você não seja assim Ser assim é muito feio E muito horrível pras pessoas Você magoa as pessoas Você não tem caráter Você é uma pessoa muito ruim Se você faz isso, tá? Papo reto, papai Ah, ela tá gritando Que isso? Uhul Yeah, yeah, yeah Yes Filho Temos aqui um tanque de guerra Yeah Yeah, papai Feliz pra sempre A música dos créditos A música dos créditos Pessoal, obrigado pra quem assistiu o vídeo Sempre respeite seus pais Não dê bola para as interesseiras E nem traia a sua namorada Seja honesto Porque tudo que vai, volta Não seja um gado E não seja boi Respeite sempre a comida e os alimentos Porque sempre tem alguém passando fome Prevalor a cultura Aplomente que eu tenho medo Vamos fazer E não fale palavrões ou palavras churras Nem palavras feias Faça autoescola e não dirija sem carteira E não fale o documento do seu carro Parque